É papo de maluquice, é? É o canalha Oi! Uh, 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 uh É o canalha É o canalha Playboy do cabelo liso É coisa do passado Ela quer um maluqueiro Que pega bolado Playboy do cabelo liso É coisa do passado Ela quer um maluqueiro Que pega bolado Uh, uh Joga, joga Joga pro feio Joga pro feio Joga pro feio Joga pro feio Joga, joga Joga, joga Joga, joga Baixinho, baixinho, baixinho Pra quem tem uma beleza peculiar Já tá ligado As meninas jamais Depois dessa música Vai lhe menosprezável Nunca Jamais Oh, oh Playboy do cabelo liso É coisa do passado Ela quer um maluqueiro Que pega bolado Playboy do cabelo liso É coisa do passado Ela quer um maluqueiro Ela quer um maluqueiro Que pega bolado Uh, uh, ah, ah, ah Uh, uh, ah, ah Uh, uh, ah, ah Uh, uh, ah, ah Joga pro feio Joga pro feio Joga, joga Joga, joga Joga, joga Eta Eta Joga pro feio Joga pro feio Joga pro feio Joga, joga Eta Joga pro feio Eta Eta Vou ler, vou ler O cafajeste da lamba mexe Eita, bebê, eita, eita, eita A sua testa é ruim de matemática Mas de você eu dou conta, bebê Simbora! Uh, uh, uma saia Eita, eita Oi, 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 oi Chama, chama, chama Essa lama saia, coração Atualizou, atualizou A menina simpática Me olhou de canto Quando eu brotei na área Ou no bailão da serra Que ela se destaca Onde jujura, vacila, costa importada Veio preparada Foi no beco do meio Que começou a tocar Os proibidão E ela começou a jogar Me fez uma proposta Que não dá pra reclusar Bota o house na língua Vai descendo com a boquinha A moça, vai com calma, porfa E hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua Oi, 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 oi Camarote, oi, 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 oi Foi no beco do meio Minha poinho, a moça, vai, oi, 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 oi Minha poinha noça, vai me fazecer Vai bebê, vai bebê, vai bebê, vai Vou botar o house na língua Que que é isso, né? Tá soltando beijinho amanhã Que que é isso, nanon O patrão rosa língua Vai descendo pra boquinha Me faz descer Vai bebê, vai bebê, vai Eita bebê, eita bebê A culpa A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Vamos, vamos, vamos Esse som tá gostosinho demais, viu bebê? Já pagou os boletos? Simbora! Oi! Eu saí pro baile funk Sem hora pra vir embora Mas ela mandou o áudio Que me fez voltar na hora Eu saí pro baile funk Sem hora pra vir embora Mas ela mandou o áudio Que me fez... Morenista de fazer a morena Que me fez... Morenista de fazer a morena Que me fez... Que me fez... É isso. morenista de fazer a morena É assim, vai! Pironha, vai no Toma Toma, vai Vai no Toma Toma, vai Vai no Toma Toma, vai beber, vai beber, vai Pironha, vai no Toma Toma, vai Vai no Toma Toma, vai Vai no Toma Toma, se bora bebê, se bora bebê Chegou, chegou O café chefe da lábada ficou o bebê Ai, mas sai A chuveira, filha Vem assim, ó Cheguei no baile funk, senhora pra... Como é que é teu nome, Nené? Mostra pra mim, mostra pra mim Cheguei no baile funk, senhora pra ir embora Mas ela mandou um áudio que me fez voltar na hora Morenice, a desfazer a morena que... É disso que eu tô falando Morenice, a desfazer a morena que... 15 minutos, dissegi, tá fácil você se iludio Molinice, a desfazer a morena que define Morenice, a desfazer a morena 15 minutos, dissegi, tá fácil você se iludio 15 minutos, dissegi, tá fácil você se iludio Morenice, a desfazer a morena Vai no Toma Toma! 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 Vai bebê! Vai bebê! Que que é isso? Isso é nova saia bebê! Atualizou! Atualizou bebê! A culpa é de Ricardo e Rafaela Moura! Lomba Saia! Atualizou bebê! Oi! Uh! Uh! Lomba Saia! Vem! Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, que hoje tem, joga pro chefão Clamarquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever aquele rabetal Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Pega é, toma é, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Vem assim, vende-me Aqui hoje eu tô facinho Venê, 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 venê Vai beber, vai beber, vai beber Oi, toma, toma Oi, toma, toma Levanta o copo aí, bebê O camarote tá em sol Aquele abraço O camarote tá em pava Galera da Rai Gostei de você demais E tá ok, tá gostoso Então jogue Joga pro chefão Com a vaquinha de biquíni Tá maior pressão A galera dos vaqueiros Joga, vai, vai Cadê os vaqueiros? Derrubou? Você levanta Atenção, meninas O que quiser fazer Pode até sumir e descer Na dor de rã A irmã Vem beber, vem beber E hoje eu tô facinho Vai beber, chama, chama Oi, oi Toma, toma, toma Clube da dor de rã Aquele abraço Oi, 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 oi Mandar uma loucinha pro bar Cabeça de boi Aquele abraço Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Um abraço também Os ciganos Aquele abraço Eta Clube dos caminhoneiros Alô, meu gordinho Júlio Medeiros Aquele abraço Bota o uísque Chegou lá Uma saia, bebê Que que é isso, neném? Lá batida Descarada Rapaz Oh, é lembrando Ela usa uma calça Toda a perna de eu O bagulho da série Tá ficando enxadinha Ela usa uma calça O bagulho da série Tá ficando enxadinha Perereca pra frente Perereca pra trás Perereca pra frente Perereca pra trás Perereca pra trás Atenção, meninas Se prepara, se prepara Oi, oi Perereca no chão 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 Joga baixinho, joga baixinho Joga baixinho Lamba Saga Você que gosta da frente do paredão Você que gosta de curtir Gosta de tomar uísquezinho Daquele jeito Lá batida chegou, bebê Descaradinho, ó E ela usa uma calça Toda a perna O bagulho tá Tá ficando enxadinha Ela usa uma calça O bagulho da série Tá ficando Vai, bebê, vai Perereca pra frente Perereca pra trás Perereca pra frente Perereca pra trás Perereca pra frente Perereca pra trás Perereca pra frente Perereca, ó, ó Perereca no chão 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 Se prepare Não passa Não passa É, tá cheio Vem me nessa 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 Vem me que, vim me que Tira o pé, baby Vai, 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 vai Rebala cedo 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 Entra a sua linha Vai Vem, 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 chama ela, bebê, chama ela pra dançar, bebê, vai �onym de started, bebê, que falaize, fã, cã, 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 city boy, Coisa Cochão, Coisa La Pena, Coisa Raccoon, Coisa Fama Coisa Fã, Coisa Fã, Coisa Fã Chamei ela pro paredão, e tapa no popotão Oh, vai beber, vai! Mexa perá Mexa perá Mexa perá Mexa perá O naip mais afinado do Brasil Chegou na maçanha, bebê Chama ela, chama ela, chama ela, chama ela Vai, vai, maçanha Embala-se, 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 embala-se Adocica, meu amor, adocica Adocica, meu amor, a minha vida Adocica, meu amor, adocica Joga baixinho, joga baixinho Joga baixinho Tá gravando esse CD ao vivo aí, tá gravando? Rapaz, esse CD aqui é maravilhoso, mas tá aí bonito Eu disse, adocica, meu amor, adocica Adocica, meu amor, a minha vida Adocica, meu amor Joga baixinho, Pikachu, joga baixinho Quem souber essa música aqui vai ficar milionário ainda esse ano Pikachu, aquele jeito E preta, fala pra mim E fala o que você sente por mim Oi, 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 oi Diga o que será Quando o seu corpo no meu se encontrar Eu disse, preta, fala pra mim Vai, vai E fala o que você sente por mim Oi, 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 oi Diga o que será Quando o seu corpo no meu se encontrar Bateu legal Bateu forte a capoeira Virou, mexeu, tremeu Ô, Lomberto Barbosa Eu vim da lombada Vai, vai Bateu forte a capoeira Virou, mexeu, tremeu A minha cabeça É disse, preta Fala pra mim Vai, e falou o que você sente por mim Oi, 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 oi Diga Levanta a latinha de cerveja aí, bebê Levanta a latinha Ó, ó Será que vou? Será que você me quer? Chama, chama Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Vai, vai Será que você vai ser? Vai, bebê Vai, neném Eu disse, preta Fala pra mim Oi, oi, oi Fala o que você sente por mim Oi, 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 oi Diga O que será Quando o seu... Vai, vai, bebê Vai, vai Oi, oi Eu disse, preta Fala pra mim Vai, bebê Vai, pretinha Eita A cara já da dona pretinha ali Eu sei lembrar a piazinha Nós gostaríamos de vez Quando o seu corpo Vai, meu naipê Essa é pra mágica Cadê plinho A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Eita Eita E aí Quem souber essa música aqui agora Pede valsa, viu? E chorando se foi Quem um dia só me fez chorar E chorando se foi Quem um dia só me fez chorar E chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar E chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar E a recordação vai estar com ela onde for Vai, bebê Vai A recordação vai estar pra cena onde for E chorando estarei No lugar a sonhar Que um dia Forando a sonhar E chorando estarei No lugar a sonhar O beck tá cantando errado ali Vai, bebê Vai Eita Eita Isso é uma maçanha, meu É o baile do Cafajeste Invadindo A festa Maravilhosa Chama Chama A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Alô, Ricardo Cadê o canalzinho? Descarado Solta lá pra tu ver se não estoura Senhoras e senhores, meu naipe Só em quatro mães Tira o pé no chão Essa é a raiz Vimora, B O Cafajeste da Lambada Chico, bebê Vem, morena, cintura de mola Seu jeitinho me faz delirar Vem mexendo a cintura faceira Desse jeito não sei o que será Desse jeito, morena, você Na lambada me faz delirar Dançando lambada Dançando lambada Eta, eta Vai beber, vai beber, vai beber Dançando lambada Dançando lambada Dançando lambada Dançando, né, bebê? Vem Bom jeitinho, morena, biches Cafajeste escorregando De tantos momentos parceirosos Com seu corpo rascar Dançando lambada 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 Chama, chama, chama Que que é isso, bebê? Daqui eu tô vendo, viu? Chamou bonito aí, viu? Vem, minha tia Vem, minha tia Vem, minha tia Vem, minha tia Pega o pinto Vem, morena, cintura de mola Seu Ricardo gosta aí, ó A cintura parceira Desse jeito eu não sei o que será Desse jeito, morena, você Dá lambada, me costa Dançando lambada 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 Oi, 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 oi Que que é isso, bebê? Isso é Laba Saia, coração Laba Saia Laba Saia, bebê quê? Oi, oi, oi Oi, oi, oi Isso é L包 Saia Atualizou L fois Luba Saia Ai, dela nem sonha Se a filha é bandida e que faz sacanagem Saio com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Vê, bebê, vai! Ô, novinha, quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Ô, gostosa toda, delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Oi! Ela pede pros cria da tapa na rapa na hora que ela quer Então toma, 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 toma Ela pede pros cria da tapa na rapa na hora que ela quer Toma, toma, toma Ela pede pros cria da tapa na rapa na hora que ela quer Toma, 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 toma Ela pede pros cria da tapa na rapa na hora que ela quer Vai, bebê! Oi! Toca o truncete dos menc jeans Oi! Perdida no baile tá pura maldade Pai dela nem sonha Você é safadinha, né, bebê? Que a filha é bandida e que faz Me lembrou a colega de escola que pulava a janela pra casa Só chega mais tarde Só vocês, quem sabe cansa aí, vai bem Ô novinha quer sentar pros cria Pede putaria Então volte e chama sangue Ô gostosa toda delicinha Amanheceu o dia Ela só quer sentar Ela pede pro cria dar tapa na raba Na hora que ela quer Toma, 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 toma Ela pede pro cria dar tapa na raba Na hora que ela quer E chama o solinho de trumpete na lombada Isso é nova saia, bebê Original Atualizou Que que é isso? Atualizadíssimo Isso é nova saia, coração Vai, 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 vai Oi, 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 oi Atualizou Eta, eta Jesse mexendo a rabeta Ai Perdido na putaria Com várias bebezinhas Fazendo sacanagem Em lugar Perdido na cachorrada Só cerveja gelada Não tô valendo nada Então joga Então joga Joga esse popô, bebê Joga esse popô, neném Joga esse popô Ai 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 Então Joga esse popô, bebê Joga esse popô, neném Joga esse popô Ai Ai No fundo Um cinto na baçaia Que vai fazer balançar Ela pode Ela pode 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 sentar Ela pode Ela pode Ela pode Ela pode Joga baixinho Joga baixinho 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 Meu DJ Eu vou contar até três E ela vai jogar esse popô Um Dois Um Dois Só balançando 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 Popô Só balançando 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 Popô Só balançando Eta Bebê Só balançando Que festa tá gostosa Não tá, bebê Só balançando 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 Popô Só balançando Eta 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 Só balançando 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 Popô Senhoras e senhores Vai meu naife Uh Uh Lomba Saia Eta Ah Que que é isso Bebê Ao vivo é mais gostoso Uh Como é que é minha tia? Chama ela Chama Vem Perdido 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 na potaria Com várias Bebezinha Fazendo sacanagem Louca Perdido na cachorrada Só cerveja gelada Não tô valendo Não tô valendo nada Então joga Então joga Então joga esse popô Bebê Joga esse popô Neném Joga esse popô Ai Então, joga esse popô, bebê Joga esse popô, neném Joga esse popô, ai, ai, ai No fundo, um cinto lamba Sai aqui, vai fazer bala Sai, ela pode, 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 pode Senta no fundo, um cinto lamba Sai aqui, vai fazer bala Ela pode Joga baixinho, baixinho, mais uma vez Só as mulheres, bota o copo pra cima aí Só as mulheres Atenção, meninas Cadê o gritinho dos solteiros? Tudo na lambada fica gostoso Né, minha tia? Que escarachinha, só uma barra, viu? Na minha contagem Na minha contagem, na minha contagem Um, dois, três Um, dois, três, vai Só balançando, balançando, balançando Só balançando Isso é uma saia Só balançando Só balançando Só balançando Eta, bebê, vai Só balançando Só balançando Só balançando Aqui, meninas Oi, oi, oi Tava maravilhoso Tava gostoso Isso é uma baçalha, velho Vai pro imprensa Aquele abraço Alô, MC Pedrinho Novinha dentro do gol Olha só que o jogo virou De Mercedes, BM em casa Mas ela só quer dar o giro de gol E o beijoso tá se perguntando Por que é que a vida é assim? No golzinho Cheio de novinha E o pai de Ferrari Andando sozinho Ivan Cedrinho Lógico que eu vou Taca nessa novinha Dentro do gol Onde chegou Com esse popô Vou te abraçar Dentro Gol, 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 gol Pra novinha Que biscula, show Olha só como o jogo virou De Mercedes, BM em casa Mas ela só quer dar o giro de gol E o beijoso tá se perguntando Por que é que a vida é assim? De golzinho cheio de novinha E o pai de Ferrari Andando sozinho Ivan Cedrinho Lógico que eu vou Taca nessa novinha Dentro do gol Onde é que se popô Estou dentro do gol O, 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 o Que ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha Dentro do gol Tudo do gol Com esse popô Vou te abraçar É tudo gol, 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 gol Bota a mãozinha pra cima Cadê os inimigos do fim aí Bota a mãozinha em cima Eita Só mulher cheirosa Só mulher maravilhosa As solteiras Os solteiros Canal forró Bota a mãozinha em cima aí Bota a mãozinha em cima aí Bota a mãozinha em cima aí Pede a praquena, é vai o cacete, é vai o cacete, eu avisei, pedi pra p... Os cara começou a brincar aqui, bicho, na frente, eu avisei, é vai o cacete, é vai o cacete. O sacaninha continuou, tomou na costela, eu avisei, eu avisei. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora, então pra quem namora, valeu minha galera, grande beijo, tchau, 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 beijo, tchau, tchau. Obrigado, coronel Murta. A Lombada do Ciclo! Mãe, 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 mãe! Mãe, 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 mãe Entendi, canal Forró Não é culpa nem minha nem tua E joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Vai, 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 vai Alô, meu prefeito Oh, 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 oh Acho melhor você se acostumar Essa daqui você não consegue levar Vai, vai, acho melhor você se... Um, dois, tira o pé no chão, bebê Já fui, já fui, já fui, já fui, já fui Já foi, já foi, já foi, já foi Se prepara que acabou, vai, vai Acabou, acabou, acabou Acabou, 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 acabou Baixinho, 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 baixinho Atenção, atenção Cadê minha galera de Salinas? Minha galera de Araçu aí Minha galera de Coronel Murta Eita, eita Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Jogam a mãozinha pra cima Jornal Ano que vem Jornal Ano que vem já é ano político Essa música acaba com tudo nos quatro cantos do Brasil Eita, a música da Diz Esse é o barril Oh, oh, acho melhor você se acostumar Essa daqui você não consegue Acho melhor você se... Um, dois, tira o pé do chão, bebê Já fui, já, 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 já LAMBASAIA 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 Se inscreva no canal. 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 E... Uma salve... E... 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 E...